Cantem todos, sim Vem todo mundo, esqueçam de tudo Só vai importar cantar Tem que ser com mais força Pra que todos ouçam, ouçam Só vai importar cantar Pai? Tudo bem, Bárbara? Deixa todo mundo ser o que quiser Inclusive você Você tá se escondendo Pra que se preocupar Deixa bem seu corpo desse jeito Novo, novo Veja como eu posso me soltar Se cantarmos todos juntos Se cantarmos juntos, sim Sua voz vai se somar Todos juntos, não é assim Cês tão de olho, né? Seu jeito novo, novo Todos nós podemos nos soltar Canta todo mundo Não, não fale, não resista Canta todo mundo O balanço de conquista Canta em todos Só falta você Saber como é bom Como é bom a gente se soltar Cantar? Cantar Canta em todo mundo Cês tão de tudo Tudo só vai importar Cantar Tem que ser com mais força Pra que todos ouçam, ouçam Só importa cantar Todo mundo E aqui eu já estive Estive com os pés no chão As paredes a cair As paredes caem Minha voz, eu solto E minha alma, eu ponho onde sou E você não cumpriu nada Canta todo mundo Se não tava muito demais Não é problema Se não tem, não é Não é problema Só falta você Saber como é bom Como é bom a gente se soltar Cantar Vem todo mundo Esqueçam de tudo Tudo Só vai importar Cantar Tem que ser com mais força Pra que todos ouçam, ouçam Só importa cantar Eu disse um, dois, três e já Agora é hora de balançar Cantar Cantar Canta todo mundo Cantar Todo mundo Canta A maior emoção Eu quero ver vocês fora do chão Cantar Eu ainda não ouvi você Canta Todo mundo Só falta você Saber como é bom Como é bom a gente se soltar Cantar Vem todo mundo Esqueçam de tudo Tudo Só vai importar Cantar Tem que ser com mais força As mãos Todos ouçam, ouçam Só vai importar Cantar Vem todo mundo Esqueçam de tudo Tudo Só vai importar Cantar Tem que ser com mais força Pra que todos ouçam Ouçam Só vai importar Cantar Eu amo vocês